A 13 de Abril a maior festa do trial português para em Torres Vedras. O prólogo é a partir das 10 horas da manhã, às 14h30 é a partida do Campeonato Nacional e às 15h30 partem as classes de promoção. Uma pista natural e a competitividade ao rubro. Não podes mesmo faltar. E aí Legenda Adriana Zanotto